Esse aqui é o Brasil Journal. E olha isso daqui, editorial mão grande na Eletrobras. O Lula quer pegar a Eletrobras de volta pro governo, pro Estado brasileiro. Além de cancelar privatização de Correios, impedir privatização de Petrobras, agora quer pegar a Eletrobras e voltar pro poder governamental. O problema disso é que existe uma coisa chamada segurança jurídica. O que foi decidido no passado não pode ser alterado agora, porque isso gera insegurança jurídica. Quem investe no Brasil não vai querer colocar o seu dinheiro num país cujas regras são alteradas a todo momento. A privatização ou a capitalização da Eletrobras foi aprovada no ano passado, inclusive pelo Congresso Nacional. Lula não pode meter o bedelho agora, tem que respeitar o que foi feito no passado. Só que isso ele não quer entender. E isso faz com que a gente caminhe nesta direção, em direção a um país que não é levado a sério no cenário internacional, que não atrai investidores e investimentos. Um país cuja economia fica cada vez mais deteriorada. Tá bem complicada a situação do Brasil.